Sâmia Bonfim. Deputado Kim, eu gostaria de repetir uma pergunta que já foi feita. O senhor Gabriel Monteiro é ou foi membro do MBL? Não. Por que que no dia 6 de março a página oficial do Brasil Livre está online? O senhor pode acessar. Afirma que o Gabriel Monteiro era membro do MBL. Não sei. Não estou vendo essa postagem. Espera aí. A página do MBL reivindica que Gabriel Monteiro é membro do movimento. Mas o senhor vem aqui e diz que ele não é membro do movimento? O senhor é coordenador do MBL? Sim. O senhor está dizendo então que a página do MBL se equivocou ao reivindicar que ele era membro do grupo? Não sei. Você que está dizendo isso. Está aqui online, dia 6 de março de 2020. O senhor pode entrar. Eu posso ler para o senhor? Isso. Me encaminhe e depois analiso. Está bem. Sabe do que? A posição do MBL, e para não dizer que estou mentindo, tem uma foto do deputado Kim Kataguiri ao lado de Gabriel Monteiro, de um outro deputado, esse sim, caçado, coincidentemente, também por violência contra a mulher, assim como Gabriel Monteiro, e assim como esse delinquente que foi testemunha no dia de hoje, não foi caçado porque nunca se elegeu, mas que tem uma ficha suja de agressão contra mulheres. Olha o que vocês dizem com a sua foto, na sua página do movimento que o senhor coordena. Gabriel Monteiro também é cidadão brasileiro, como qualquer outro, e tem o direito de cobrar transparência do poder público, até quando o poder público é um superior da PM. Desarmar Gabriel, assim como qualquer outro cidadão, é deixá-lo refém da criminalidade. Pobre Gabriel Monteiro, não é mesmo? Ainda mais em um Estado como o Rio de Janeiro. Desejamos força ao Gabriel Monteiro, e que continue questionando e cobrando transparência de tudo e de todos. Gabriel Monteiro foi caçado por violência sexual contra crianças e adolescentes. Senhor deputado Kim Kataguiri, vocês desejam força para um sujeito como esse? Não, a gente está distorcendo os fatos, nós não desejamos força no momento da acusação e da condenação dele. Eu não fiz uma pergunta, eu estou usando o meu tempo, não te perguntei. Está me acusando e vou responder. Está escrito na página qual o movimento, o senhor coordena e tem a sua foto. Se o senhor está incomodado com isso, o senhor se resolva em casa. A culpa não é minha, é sua e do seu movimento. Você não faz a acusação e vou responder. Se o seu nome, ok, então cobre quem postou, não a mim, porque é público e está online. Senhor, Kim Kataguiri, o senhor disse que não sabe se expulsaria o sujeito que o Glauber Braga mencionou, que explicitamente elogia e faz apologia ao nazismo, não sabe. O senhor também não sabe o que faria com o agressor de mulheres, que tem prints que comprovam tudo o que ele fez no grupo, ameaçando a ex-esposa. Ou seja, ex-namorada, ainda bem que não esposa. Ou seja, o senhor não sabe exatamente qual é a conduta ética que se toma sobre esses casos nazistas e agressores de mulheres. Agora, o senhor tem certeza que o deputado Glauber Braga, por defender a sua mãe, tem que ser expulso aqui da Câmara. Engraçado, quando é um membro do seu movimento, o senhor não acha que tem que ser expulso nazismo e violência contra a mulher. Agora, um deputado que depois de sete vezes, sete vezes, foi provocado por aquele delinquente, o senhor não. Tem que ter expulsão imediata. A diferença é clara. No caso, tem prova no outro não. Eu ainda não lhe fiz uma pergunta. Quando lhe fizer uma pergunta, o senhor me responda. Agora sim, eu quero lhe fazer uma pergunta, senhor Kim Kataguiri. O senhor disse que o deputado Glauber Braga quase quebrou a sua mão, né? O senhor fez exame de corpo de delito? Não. Então, o senhor está dizendo que ele quase quebrou a sua mão e o senhor poderia ter um instrumento que comprova isso, mas o senhor prescindiu desse instrumento. Que instrumento comprova que quase quebrou a mão de alguém? Se o senhor fizer o exame de corpo de delito, o senhor vai conseguir confirmar tudo o que o senhor acusa. Uso de força, hematoma... Uma tentativa é comprovada por vídeo, não por corpo dele. O senhor nunca fez o exame de corpos dele anteriormente. Uma tentativa é comprovada por vídeo. Os senhores não entendem muito de ciência, não entendem muito como as coisas funcionam. O senhor poderia ter feito, não fez e fica, de acordo com o que está registrado, como um aperto de mão. Porque ele foi segurado pela polícia. Por que o senhor fica me interrompendo? O senhor não interrompeu nenhum homem. Nenhum homem que fez falo, o senhor não interrompeu. Agora o senhor quer me interromper. Escute e só me responda quando o senhor for questionado, porque o senhor está na condição de testemunha e eu estou utilizando a minha palavra. Por fim, o senhor mentiu sobre o caso Marielle. Talvez o senhor não se recorde, mas eu me recordo. Em 2018, eu participei de um debate com vossa excelência na Faculdade de São Francisco de Direito da USP. Estávamos eu e a ex-deputada Isa Pena, que na época era do pessoal de um lado. Você e o ex-deputado Cassado, Arthur Duval, de outro lado. Eu lhe fiz uma pergunta, talvez o senhor não se recorde, mas eu posso lhe enviar esse vídeo. Eu lhe fiz uma pergunta perguntando se o senhor se arrependia de ter difamado a Marielle Franco, se o movimento de vocês se arrependia. Sabe o que o senhor me respondeu? Não, não se arrependia. Vocês riram. E toda a plateia que estava presente, corretamente, vai o senhor e o ex-deputado Cassado, mamãe falei. E eu queria lhe corrigir, porque o primeiro portal a publicar essa injúria, essa difamação sobre a nossa saudosa Marielle Franco, foi o portal Ceticismo Político, que tinha como administrador o pseudônimo Luciano Ayan, que é o Carlos Augusto Moraes, preso por lavagem de dinheiro, justamente por uma confusão jurídica, que isso não sou eu, a Ministério Público de São Paulo, esses documentos estão públicos, que dizem que existe uma confusão jurídica entre a MBL e essa empresa, que esse sujeito diz que recebe dinheiro dela, mas que não comprova se é MEI, se é depósito, inclusive não declarou na prestação de contas eleitoral, o que é obrigatório para todo mundo que é candidato dizer o que recebe, de onde recebe, se tem empresa, lá ele cometeu fraude eleitoral e não disse. Pois bem, ele disse que recebe dali. E a sede do MBL, inclusive, foi alvo de busca e apreensão pelo Ministério Público de São Paulo, isso também é público, justamente por conta dessa confusão. E sabe o que o senhor disse numa entrevista à CNN? Que o MBL tinha relação com o Luciano Ayan, que utilizava o blog dele para postar as opiniões, porque era uma forma de difundir a opinião de vocês. Então, hoje é um dia muito especial para nós, o pessoal. Hoje é um dia que se inicia a luta por justiça por Marielle Franco, que está acontecendo o julgamento hoje no Rio de Janeiro. E há uma série de responsáveis pela difamação da imagem da Marielle, por atrapalhar as investigações. E não tenham dúvida de que esse movimento, que abriga delinquentes, defensores de nazistas, agressores de mulheres, que teve dois deputados, aliás, um vereador e um ex-deputado estadual, caçados por esse crime e que estamos diante de um outro, que além de tudo é um provocador, que vai atrás de parlamentar, de artista, até do ex-namorado da Madonna para fazer provocações, o MBL também foi parte responsável pelo que aconteceu com o Marielle. Porém, hoje o dia da justiça chegou e essa é a principal resposta que a gente tem da justiça. Presidente, acusações muito graves foram feitas que eu preciso rebater. Entra no Conselho de Ética, não tem problema. Não foi não, deputado. Eu preciso responder. A deputada afirmou que o Ministério Público denunciou o Movimento Brasil Livre, que houve operação contra o Movimento Brasil Livre. Sabe qual foi a acusação contra a MBL, deputada? De lavar 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. YouTube, se nós tivéssemos esse recurso, isso é maior do que o faturamento do YouTube inteiro. Tanto que houve operação, levaram nossos computadores, nossos HDs, abriram as nossas contas, fiscalizaram o Movimento Brasil Livre de cabo a rabo e não encontraram absolutamente nada. Luciano Ayrton foi preso, fundador do MBL, preso pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele foi absolvido na primeira e na segunda instância. Se foi permitido a ilimitação, eu faço o mesmo. E temos agora um atestado de honestidade muito diferente de organizações que lhe brinca nasceram a presença de mulheres e não os expulsam. E desejo a força.